Sabe o que Deus diz pra você agora? Tem uma guerra sendo vencida, tem um troféu de vitória sendo levantado aí no teu cenário. O tempo da aprovação acabou na tua vida, o tempo de espera chegou ao fim pra você. É tempo de você começar a receber as medalhas de todas as batalhas que você já enfrentou, de todas as afrontas que você já recebeu. Está na hora de começar a receber essas medalhas e levantar esses troféus aí do outro lado. Deus está cumprindo promessas na tua vida. Se você crê, toma posse, confirma nos comentários com teu amém, em nome de Jesus.